Vamos para o entreveiro do Fandango, Tchê! Vamos para o entreveiro do Fandango, Tchê! 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 A Rádio Carreca Velha, uma rádio de bombaixa. Aqui no meu galpão tem chimarrão com os companheiros, eu sou alveire de mato, sou gaúcho, sou canteiro, sou nascido, sou lerate, esse torrão brasileiro. É um lugar cheio de simples cidade, de respeito e de muita amizade, aqui no cantinho verde, aqui dentro da cidade, se respeitar a cultura pode chegar a vontade. Aqui na carreta velha, que é o orgulho dessa terra, sobra hospitalidade e amizade e se supera, eu sou alveire de mato, o Teixeirinho aqui da serra. Eu vivi a minha infância bem pertinho da cidade, me criei de pé no chão, nos cantos de soledade, cultivando a cultura, respeitando as amizades. A grande prenda região, ajuda seu companheiro, trabalhando de piloto no velho fogão campeiro, pra fazer a feijoada, a Quirério Carreteiro. Com a nossa humanidade, desse jeito que ela é, por detrás de um grande homem tem uma grande mulher, trabalhando com amor, com carinho e muita fé. Estes versos que eu canto é uma biografia de uma pessoa notável. Pela sua simpatia, é um lutador, um guerreiro, rico que foi pobre um dia, prosperou por ter talento, e lutar com teimosia. Dezenove horas e três minutos Para chegar onde chegou, este homem poderoso, os labirintos da vida, enfrentaste corajoso. Foi preciso, foi exato, exigente e cauteloso, parabéns por teu sucesso, exemplo maravilhoso. Oh, é aí que eu me refiro, né? Boa tarde, Caxias, boa tarde, meu Rio Grande, boa tarde, Paraná, boa tarde, Santa Catarina, boa tarde, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Estamos hoje, né, palanqueada aqui em Caxias do Sul, tá friozinho, né? Mas não tá tanto, né? Hoje, pode ver que eu tô sem pala, tô sem casaco, né? Uh, segura aí, segura, segura. Segura aí, tô aguardando a prenda Regina aí, né? Que não queria ler os recados antes dela chegar, mas tá vindo? Tá vindo, tá vindo, prenda Regina, chega pra cá, faz favor, devagarzinho, devagarinho, 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 devagarinho. Eu também chego lá, devagarinho, devagarinho, meu chimarrão, eu vou tomar. Opa, boa tarde, prenda Regina. Boa tarde, patrão Veri, boa tarde, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Uh, que beleza. Renovemos o contrato, né? Tá segunda-feira, né? Na segunda, mas daí na sexta não posso vir. Acho que é barbaridade. Meu contrato aqui tá complicado. Põe da Regina, muito frio hoje ou não? Muito frio, muito, muito, muito frio mesmo aqui na Serra Gaúcha. Tá de ariacusco, tchê. Marcela Ribeiro, boa noite, Alberi de Matos. Boa noite, Marcela. Um abraço pra Marcela aí. Boa noite, Marcela. Uma noite abençoada pra nós. Que Deus te abençoe toda tua semana. Erta Souza. Boa noite, amigo Alberi. Só na escuta das boas músicas aqui da Praia Azul. Cadê a prenda Regina? Grande abraço pra ela. Tá aqui. Cheguei. Aí, Erta, boa noite pra ti. Uma noite abençoada também pra você. Aí na Praia Azul deve tá calor. Nossa Senhora. Deve tá azul de frio lá, né? Azul de calor. Conta aí pra nós. Qual a temperatura aí em Praia Azul? É, aqui tá 11 graus. 10 graus tá agora, né? 10 graus. 10 graus. 10 graus. Por enquanto, né? Ah, a Marcela aqui dando boa noite pra você aqui, a Marcela Ribeiro. Boa noite, Marcela. Grande abraço pra Marcela aí, que tá aí falando que ela é conora, na capital de todos os gaúchos. E de quem não é gaúcho também, da nossa velha e boa Porto Alegre. Boa alegre. Grande abraço aí. Porto dos casais, né? Isso aí, né? Celso Duarte, borra até o fim, Índio Velho. Que coisa boa, né? Celso, um grande abraço pra você. Seja bem-vindo sempre, tá bom? Deixa eu ver quem mais tá aí com nós. O Neide Santos. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, meu amigo Neide Santos. Palanqueado com nós aí. Nosso muito obrigado. Um grande abraço. O Celso Duarte. Boa noite, Índio Velho. Boa noite. Olha aí, ó. O Neide Santos. A música São Francisco é terra boa. Olha aí, é. São Francisco hoje saiu nas manchetes, né? A árvore da violência tá por tudo, meu Deus do céu. Malvina Arribeiro. Boa noite, amigos. Boa noite, Malvina. Uma noite abençoada pra ti. Uma ótima semana. Grande abraço aí pra Malvina, pro Paulo aí, né? Esses dias passaram aqui na frente. Ótimo. É, eu tava só no bico deles ali, né? Eu tava atrás de uma árvore tomando chimarrão, né? Eu tava tomando chimarrão atrás da árvore. Olha só. Não vão pensar outras coisas, né? Eu tava atrás de uma árvore tomando chimarrão e vi que eles passaram ali, né? Aí fiquei sentadinha atrás da árvore. Aí digo, vocês chegaram no portão aí, né? Mas que nem olharam, né? Capaz. Capaz. Grande abraço aí pra Malvina e pro Paulo aí, pra toda a família. Penda Regina, preguemos de fogo? Pregueemos de fogo. Pedro, bagual, redomão. Vai esquentar. Eita, bagual, redomão. Saímos no trote e voltamos no galó porque hoje é? Segunda-feira. É, a qualidade de trabalhar. Tá fraco. Meu Deus. Mas vai ser mais curta na semana. Comprei um bagual bem bravo, diz que era redomão. Costumado a derrubar quem montasse este garanhão. Fui buscar este animal, prendi ele no galpão. Me criei na vida de campo, em domas de marcação. Resolvi ensinar o pingo pra ver sua reação. Já veio aqui ou quer um gol e levantou na redução. Um amigo me falou, não monte nesse aí, não. Não me assusto de barulho e nem de provocação. Botei a bota no estribo e firmei a ranha nas mãos. Tocou ele do palante e já virou uma tentação. Mas eu não me assustei, nem fiquei em aflição. Mas quando desceu o morro, diz que ele tinha razão. Fulou por cima da seca e entrou numa plantação. Eu no crino do agarrado, sem frouxar o meu garrão. Veio aqui uma meia hora e eu já estava achando bom. Mas o baguá se pegou e caiu de joelho no chão. Essa história é verdadeira, espero que me compreenda. Ele ficou bem mansinho e achou dó da minha fazenda. Contaria de confiança pras crianças e para as prendas. E ofertar um bom dinheiro, mas ele não é pra vender. Ele é de Campos Novos, foi de lá que ele saiu. Viou no lado os bocinhos e eu comprei do meu tio. Quem conheceu o baguá não acredita no que viu. Depois que eu montei nele e nele, ninguém mais caiu. E os cavalos que eu dou, é mais ou menos deste jeito. Fica especial de arreio e de reias não tem defeito. O dono fica contente, feliz, muito satisfeito. E eu continuo domando, ganhando dinheiro a eito. A Rádio Carripa Velha, uma rádio de uma baixa. Temperatura, dez graus. Dezenove horas e doze minutos. Tradição, causos e músicas do cancioneiro Gaúcho. Repontando tradições. Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições. Repontando Tradições. Temos de volta, prenda Regina. Solange Reck, boa noite, meus queridos amigos. Um forte abraço. Boa noite, Solange Reck. Um abraço. Noite abençoada. Boa semana. Olha aí, ó. Um grande abraço, então, aí para Solange, né? Aí, em Três Coroas, Rio Grande do Sul, Palanqueadinho. Lá em Três Coroas deve estar frio. Deve estar frio, né? Bastante frio. Ali tem uns rios ali que cortam aquela região ali, né? Vai perto do rio. É frio. José Luiz de Lemos. Boa noite, gente boa. Feliz dia dos namorados. Atrasado. Não, o senhor não está atrasado, não. Então, meu amigo José Luiz de Lemos, né? Dia dos namorados é todos os dias, né? Tem aquele que não gosta de namorar, né? Tem aquele que não gosta de namorar, né? Mas, para quem gosta é todos os dias. Grande abraço para você e a família aí, meu amigo José Luiz de Lemos. Feliz dia dos namorados para ele e para Dona Zilda, né? Dona Zilda, né? É verdade, né? É verdade. Grande abraço a todos. Mas, Pranda Regina, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal de Farroupilha e Bento Gonçalves. Hoje eu estive, hoje é tarde, eu estive lá em Farroupilha e conversei com as pessoas lá e me cobraram que a gente não manda um abraço para eles. Mas a gente não sabe quem é que está assistindo, né? Então, eu quero mandar um abraço para o seu Bento lá em Farroupilha, lá no Parque dos Pinheiros, lá no Parque dos Pinheiros, né? Que está acompanhando nós. Então, um grande abraço para todo esse povo aí de Farroupilha, dessa região aí de Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, né? O pessoal fala de Barbosa, né? Mas é Carlos Barbosa, né? Um grande abraço para vocês todos aí dessa região. Nosso muito obrigado pela companhia de vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e avisar os amigos aí, né? Tem muita gente que está me cobrando aí que eu deletei eles aí no Antônio Alberi de Márcio. Não. É que o nosso Facebook Antônio Alberi de Márcio aí foi raqueado e foi bloqueado, né? Aí pelos raques. Então, nossos amigos aí que estavam lá com nós, né? Que estão assistindo agora. Vão entrando nesse aqui. Esse aqui está com 5 mil já, Fernando. É coisa séria, né? Mas, assim que vai saindo um ou outro, vão encaixando aí as pessoas, né? Herta Souza, aprenda. Regina, está a manta que você está usando de crochê. Foi você que fez? É de crochê, Herta. Foi a minha falecida mãe que fez essa manta. Olha aí, ó. Uta! É, pois é, né? É, olha aí, ó. Uma bela lembrança. É, linda lembrança. Minha mãe fazia muito crochê até os 85 anos. Ela sempre fez crochê. E não fez nem um pala para mim, de crochê. Mas olha... Pala de crochê, é para garruxo. Aí não, aí não. Ia ficar bonitinho, né? Ia ficar uma gracinha. Ah, se quebraram, Maridado. Pena Regina, vamos mudar de prosa e vamos ouvir música? Vamos ouvir música. Porque hoje é segunda-feira e nós temos um feriadinho aí pela frente. Ah, é? Quinta-feira é feriado, né? É, copo de Cristo, né? Ah, vou poder descansar. É, tu vê só, né? Uma vez nós tínhamos feriado... Dois, três feriados, né? Já foi cortado bastante, né? Que nem hoje, que é dia de Santo Antônio. É, os meus amigos padres aí, né? Os padres aí, né? Mas não foi eles que tiraram, foi os políticos, né? É, era um feriado. Ô, meus amigos aí, é os padres que são meus amigos aí. Vamos pra cima esses políticos aí, vamos botar mais feriado. O povo tem que descansar, ti. O povo tá cansado de trabalhar. Verdade. Saímos no troto e voltei o meu malopo. Saudoso, saco feio. Deus, quebras! A Rádio Caica Bela, uma rádio que me baixa. Duma cidade vizinha vieram nos contratar Pra gente tocar o baile e o fandango animar O povo nos aplaudiu quando eu comecei a cantar Vem os amigos da pinga só pra me incomodar Este chato me derrota e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar Este chato me derrota e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar O dia que eu morrer, eu não quero confusão Meu lenço bota bombacha, coloco no meu caixão Quando um chato vai no baile, a entrada não quer pagar Quando o fandango começa, é o primeiro a ir dançar Vai pra perto dos amigos e começa a conversar O meu filho da Lorela, que eu quero me emborrachar Este chato me derrota e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar Este chato me incomoda e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar O dia que eu morrer pra crichado, não se zanga É bastante comida pro meu memória de sangue Já que esses insetos não tem mais o pago de sangue O Taurá me convidou pra ir com ele pescar Se bandimou lá pro rio, vim de semana passar Tinha um mosquitinho chato, começaram a me chupar No corpo me deu forceira e comecei a me forçar Este chato me incomoda e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar Este chato me incomoda e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar Na hora da minha morte, quero que faça assim Por favor, eu convido o chato pra puxar em roda de mim E toda chataiada, vim assistir o meu vídeo Certo dia de calor, o calor muito sofria Tinha um tal de perna e longo, na mesma hora mordia Eu naquele sofrimento, toda hora me batia Eu me rolava no chão, e os bichos não saiam Este chato me incomoda e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar Este chato me incomoda e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar São todas as prevenções pro dia que eu morrer Já que estou morto e não posso correr O tapar todo o meu surdo, na terra não me correr Tô terminando meus versos, então paro de cantar Mas eu vou me prevenir, eu quero me desculpar Alguns tão meio nervoso, não podem nem me enxergar Eu tô tomando cuidado pro chato não me pegar Este chato me incomoda e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar Este chato me incomoda e não dá nem pra aguentar Se continua desse jeito, os bichos vão me matar Se acaso eles morrem, aí é eu que faço a festa Eles falaram a vida inteira, esse cantor não presta Vou dar-lhe um chute nos pés, um bingo sobe pra testa A Rádio Carreca Velha, uma rádio de bombacha Nelson Correira, canta, braço Acordei de madrugada e comecei a matutar Eu sou um índio de furto, se eu não gosto é de forcejar Me dá queimbra até nos olhos e eu penso em trabalhar Muita calma nessa hora, deixa do jeito que tá Tá alto pra ser roçado, tá molhado pra queimar E o sol tá muito quente, isso é ruim pra trabalhar O trabalho é necessário, todos tem que trabalhar Pra ganhar um trocado e seus boletos pagar Trabalho porque é preciso, mas vamos ter que aguentar Eu como um feijão de x, vou pra roça capinar No campo levanta cedo, que mal dá pra enxergar Conheço todo o trabalho, não gosto é de trabalhar Deus ajuda quem madruga, essa é a pura verdade Este ditado é antigo lá no campo ou na cidade Trabalho dignifica toda a nossa sociedade Temperatura 10 graus Trabalho não é problema, o problema é trabalhar Trabalho pra ganhar algum e não adianta chorar Só por isso eu sempre digo, vamos do jeito que dá Valdevino, consertos refrigeradores, máquina de lavar roupas TV, micro-ondas, eletrodomésticos em geral Telefone WhatsApp 054-999-938382 054-3027-3420 Ou também pelo site www.feisk.com.br Valdevino, conserto de refrigeradores, meus amigos Alô, alô, queridos ouvintes do programa Repontando Tradições Aqui é o cantor Walter Moraes Tu está ouvindo o comunicador Alberi de Matos O Teixeirinha da Serra Gaúcha Um abraço do Walter Moraes O sistema de gaúcho é mais ou menos assim Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho Repontando Tradições Repontando Tradições E a Herta está dizendo aqui, ó Muito linda Amei a tua manta aí, ó Ai, eu também Cristiano do Prado Boa noite, amigo Aberinho Um forte abraço Amigo Rosário do Sul Grande do Sul Olha aí, um grande abraço ao Cristiano do Prado E pra toda a família dele Aí em Rosário do Sul Palanqueadinho com nós aí, né? E quem quiser tomar uma É, uma cachaçinha bem Pra esquentar o É, o couro, né? O pelego É só passar aí no 24 horas Do meu amigo Cristiano do Prado aí Em Rosário do Sul O cara que passar aí e não tomar É, vai ter sete anos de azar Sete anos de atraso Diná Palmeirinha Boa noite, mas bate Vocês já estão lindos Como é que é? Boa noite, mas bar Vocês já estão lindos Olha aí, ó Nós era feio Vocês já estão lindos Você também Vocês aí também são lindos Grande abraço aí pra Diná Palmeirinha Pra toda a família Pro esposo Aí pra toda a família Um abração pra Diná Uma abençoada noite Uma ótima semana pra ti, Diná E aparece aí, Diná Toma uma chimarrãozinha E traz aquele violão Pra nós tocarmos a moda, né? É, é verdade Aquela viola aí Aí eu quero ver Eu e ela, né? Ela vai ser um show de oração Ela disse que não sabe Eu também não sei Vamos fazer um barulhão Miserável, né? Vamos ficar perdidos Nas notas musicais Não, e ainda vou botar Uma caixa de som aí Com, né? 80 watts de potência Meu Deus do céu Dione Matos Boa noite, amigo Albre de Matos Que bom Aprenda Regina Está bem? Graças a Deus Graças a Deus, meu amigo Amém Que Deus abençoe todos nós aí, né? Saúde a ela Estou aqui no meu galpão Tem quatro bode aqui comigo Brabo, cuspindo Cuspindo fogo Porque estou fazendo Uma chiminha de abóbora Ele que é uma criada Está quente E não vou dar Está sapateando Cuspindo fogo Dá um soco na cara dele Não, não faça isso Ele te dá uma aglampada Aí tu vai parar Lá e é na rec, né? Ele está ali Perto da rec, né? É, não, senhor Se ele facilitar Aí o bode vem por trás dele E o bode é traiçoeiro Cuidado, parente, né? Ele te dá uma aglampada Aí nas costas Aí vai te largar Lá e é na rec Ô, meu parente Um grande abraço Para você aí, Júlio Cuidado com esses bode aí, né? E continue tirando o lã dele, né? O Júlio comprou o bode Para tirar a lã Para vender a lã do bode Ele confundiu com ovelha E agora está tirando Até o cavanhaco dos bodes Para poder vender Para tirar um pouco do prejuízo Ô, meu parente Meus parentes aí Está louco É, coitado Os bodes estão sem cavanhaque Estão que nem eu aqui Cristiano de Freitas 24 horas no Prado Bebidas 24 horas Bebidas quentes e geladas Olha aí, ó A vontade, né? O cara quer tomar gelado Dia de gelado Pode tomar, né? Isso aí vai é da pessoa, né? É, tem gente que toma Cerveja gelada Dia de frio mesmo, né? É, o Pedro Inserte Está aí com nós? É, está aí com nós O Pedro Inserte aqui De Galópolis Um grande abraço Luiz Roberto Está aí com nós também Luiz Alberto Luiz Alberto, né? É, Luiz Alberto Alberto Está aí com nós também Então, um grande abraço A todos É, deixa eu ver aqui Quem é que vai cantar Para nós aí É, solta aí Vamos lá Saiu, monotrato E voltamos a galópolis Porque hoje é É, segunda-feira É só a segunda É, outra-feira Ó, só Peguei uma gaita velha Querendo virar gaiteiro Mas com aquela gaitinha Lidava o dia inteiro Na secra e na bacharia Do segundo pro primeiro Quando eu tirava uma nota Ficava muito parceiro Gaitinha velha Bagual e muito cunhuta Eu tenho a impressão Que às vezes ela me ajuda Querendo que eu aprenda O som sozinho ela muda Por isso, gaitinha velha Que a gente não se enreduda Gaitinha velha Gaitinha velha Runca mais do que uma nova Não sei se vou aprender Pra mim é uma grande prova E cada dia que passa Minha esperança renova Enquanto eu não toco Gaita canto moda e faço troca Não sei se viram gaiteiro Mas hoje sou um cantor Por isso eu vivo cantando Em todo lugar que eu for Levanto para o meu pulso Muita alegria e amor Fazendo versos em rimas Pra mostrar o meu valor Se um dia eu virar gaiteiro Se um dia eu virar gaiteiro Eu não vou te esquecer Tu vai andar junto a mim E o meu sucesso vai ver Tu é o começo de tudo Que me ajudou a aprender Por isso fica comigo Até o dia em que eu morrer Dezenove horas e trinta e dois minutos A Rádio Carroca Velha Uma rádio de embaixa Dezenove horas e trinta e dois minutos Chora, chora, bujo velho Chora até o entardecer Chora, chora, bujo velho Vai até o entardecer Chora, chora, bujo velho Vai até o amanhecer Chora, chora, bujo velho Vai até o amanhecer Chora, chora, bujo velho Lá no galho do pinheiro Chora, chora, bugio velho Lá no galho do pinheiro Não é bugio da cidade Este bugio é campeio Não é bugio da cidade Este bugio é campeio Chora, chora, bugio velho Mudou pra um pé de chorão Chora, chora, bugio velho Mudou pra um pé de chorão Vai chorando, bugio velho Em nome da tradição Vai chorando, bugio velho Em nome da tradição Dezenove horas e trinta e quatro minutos O bugio olha pra gaita E começa a se alegrar O bugio olha pra gaita E começa a se alegrar Vai chorando, bugio velho Vai até o dia clarear Vai chorando, bugio velho Vai até o dia clarear O bugio olha pra gaita O bugio olha pra gaita E começa a se alegrar O bugio olha pra gaita E começa a se alegrar Vai chorando, bugio velho Vai até o dia clarear Vai chorando, bugio velho Vai até o dia clarear Dezenove horas e trinta e cinco minutos A Rádio Carreca Velha Uma rádio de bombacha Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando tradições Repontando tradições Penda Regina Bárbaridade Tem bastante recado aqui agora Josimar Ferreira Boa noite Alberi e Regina Nosso amigo Josimar Lá da Paraíba Boa noite Josimar Boa noite Joselma E Ana Luíza Um abraço do tamanho do Rio Grande Eita lasqueira Que coisa boa Laura Nunes Oi, boa noite Tudo bem com você? Alberi de Mato Laura Nunes Campo do Rio Grande Mato Grosso Laura Nunes Tiburcio Eu acho que a Laurinha tem um convênio aí com o Tiburcio Com o Luiz Cabral e com o Tiburcio Eu acho que ela tem um convênio Ô Laurinha Conta aí pra nós Laurinha Grande abraço pra Laurinha Pro papai dela Lá no Mato Grosso Lô Missioneira Boa noite Saudações Aprenda Regina Que bom vê-la Bem sempre linda Nós está de plantão Mas como sempre digo Ouvido não entra em atendimento O outro dois dança Com certeza Programa Nota Mil Obrigado querida amiga Deus abençoe você aí no teu serviço E continue com nós aí Um grande abraço a todos vocês aí Que Deus abençoe essas pessoas Que estão salvando vidas aí Anjos sobre a terra É verdade Um abração Lô Uma noite abençoada pra ti Porque os médicos prescrevem Mas quem cuida mesmo Quem cuida mesmo Das pessoas São as enfermeiras São os enfermeiros Que dão o carinho pra gente Quando a gente mais precisa Porque às vezes a família não está lá A nossa família é vocês Então que Deus abençoe cada um Que tem esse dom Eles estão lá segurando da mão na gente Eu não prestaria pra isso Não prestaria Porque eu vejo um Sofrendo ali Já sofro junto Não, 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 não Então a pessoa Deus coloca O cargo de cada um na mão De cada um Que tem esse dom Pra administrar Mas Penda Regina Eu estava olhando aqui Eu estou com o olho aqui Nos nossos ouvintes E estou com o olho no jornal Não Estou vendo que o Colorado Deu uma lavada no Flamengo O Flamengo virou Virou o freguêsinho do Colorado Mas que coisa boa Não dá pra comemorar muito, né Não, não Vamos ficar quietos Nem vamos comentar mais Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Vumar Antônio Vick Boas noites Casal amigo Seu Alberim Penda Regina Um forte abraço Do tamanho do Rio Grande Do Sul Da família da Vitória da Gaita Aqui de Bom Progresso Mandamos um forte abraço Onde é que eu estou aqui Agora atualizou De duas voltas e meia Um forte abraço De duas voltas e meia A todos os ouvintes Em especial Ao integrante Do Galpão do Coalhada Em São Leopoldo Olha aí, ó Um grande abraço Pra vocês Deus abençoe vocês aí A Vitória da Gaita E o seu Vumar A dona Bianca, né Que Deus abençoe Essa família sempre E um abraço Do tamanho do Rio Grande Pro Coalhada Porque segundo Segundo O nosso amigo aqui O como é que é O Palhano, né O Daíro Palhano Diz que por baixo Daquela barba Tem um ser humano Meu Deus do céu Por baixo da barba Do Coalhada Lá tem um ser humano E eu acredito que sim E de dois corações ainda De dois corações Um grande abraço Aí o pessoal Do Galpão do Coalhada Sempre palanqueadinho Com nós também Jussara Dornelis Boa noite Mas que está linda Esta fofinha Ao lado deste gaúcho Do lenço vermelho Parabéns Amei os dois hoje Olha aí, ó Que coisa boa Jussara Um beijo no teu coração Um grande abraço Pra você e a família Um abração Jussara Dornelis Que Deus te abençoe A você e a família E uma ótima semana Pra ti Obrigado por fofinha É fofinha cheia de roupa Porque está muito frio E eu estou suando Mas como é que pode Estou suando no nariz Aqui Leonir Jorge Lauer Boa noite Patrão Abrei Prenda Regina Peões e prenda De todas as crianças Baita abraço Grande Leonir Jorge Lauer Grande artista Grande cantor Aí é das plagas De São Luiz Gonzaga Dessa região aí, né Um grande abraço A todos vocês aí Que Deus abençoe sempre aí, né Deixa eu ver quem mais É, o Leonir É nosso sócio aqui também Roberto Mendes Boa noite Meus queridos amigos Alberino de Matos E Dona Regina Que bom ver Vocês mateando E tocando Essas músicas De melhor qualidade Um abraço De toda De todos E que Deus Continue abençoando Esse casal De amigos É, que Deus abençoe Sempre Todos nós Amém Meu amigo Meu irmão Roberto Mendes Que Deus abençoe Você, tua família também Uma armada grande De saúde E paz E felicidade E o patrão silencial Abra as cancelas Da saúde E da felicidade Para todos nós aí Que estão aí Palanqueado com nós Elizabeth Tavares Cantora Gaúchinha divertida Parabéns amigo Querido Teixeirinha da Serra Gaúcha e Rainha Aprenda Regina de Matos Saludos Sucesso Que legal Aprenda Regina Matos Está na Rádio Carreta Velha Fico feliz Olha aí Aprenda Regina Elizabeth Um abraço Para ti Uma noite abençoada Uma ótima semana Obrigado Olha aí Um grande abraço Para a Elizabeth Que está lá em Miami Palanqueadinha com nós E toda a sua equipe Que está aqui no Brasil Também Dando suporte E assessorando Juli Matos Amigo Alberim A lã do bode Vou fazer A lã do bode Vou fazer Travesseiro Do couro Vou fazer Sandália Você quer uma Nós faz Os dentes Vou fazer um Implante Em mim Quero ficar Muito lindo Ah vai ficar Mas já aproveita Bota o cavanhaco Do bode Também Vai ficar uma lindeza só Aí fica a mão Tem que botar os dentes E o cavanhaco Aí dá cada mordida Que está louco O homem já come Uma beirada Com os dentes Que tem Chegar e botar Um dento de bola Deus me defenda Grande abraço Juli Elizabeth Tavares Compartilhei Olha aí Elizabeth Tavares Um abraço Irmãozinho Roberto Mendes Está cumprimentando Roberto Mendes Hoje é para Aprenda Regina Olha aí A cantora Gauchinha divertida O programa Hoje O programa de hoje É para Aprenda Regina Ah com certeza Não mas nós Mandamos para vocês Para vocês E toda a equipe Nós estamos aqui Para levar alegria Para vocês Roberto Mendes Boa noite Minha querida E colega Amiga Gauchinha divertida Um abraço Sucesso amiga Olha aí Ela está Mandando um abraço Para o Adelar Borges O Adelar deve estar Embaixo dos Pelegos Júlio Missioneiros Boa semana Para você Sua família Um grande abraço Seu missioneiro Obrigado meu amigo Júlio Um grande abraço Para você também Lede Maria Boa noite Amigo Antônio Albre de Março Um baita abraço Para você Para a prenda Regina Obrigado Minha querida amiga Lede Maria Lede Maria Também estava lá No Antônio E acabamos Perdendo o Facebook Antônio Albreu De Março E agora tem que trazer Esse povo para cá Com nós aqui Lede Maria Tem que vir para cá Aqui nesse Face Aqui com nós Lô Missioneira Está aí com nós Um grande abraço Lô Missioneira Está palanqueadinha Lede Maria Já compartilhei Nos quatro cantos Da querência Obrigado querida amiga Lede Maria Um abraço Para ti Em Guaíba Se não me engano Em Guaíba Um grande abraço Para ela Pois é Agora perdi os contatos Que estavam no outro Face Esse raque Desgraçado Raquearam Nosso Facebook Mas não adianta Raqueia 1 Nós abrimos 10 Lô Missioneira A gente sofre mais Tem que ser profissional Para dar força ao paciente Com certeza absoluta Com certeza Eu não queria estar Na pele de vocês Porque vocês Sabem Como é que é Tem uns Que elogiam Que aceitam O trabalho de vocês Tem outros Que a própria doença Não aceita O enfermeiro tem isso O que eu vejo Às vezes As pessoas Estão fora Estão fora de si Ofende As enfermeiras Coitadas Saem chorando É muito triste Muito triste É para quem tem Impulso mesmo O dom Tem o dom E o pulso De segurar Lede Maria Seria se possível Um bugio Serrando com o Roberto Mendes Mas é claro Se eu não tocar Isso aí Lede Maria Eu perco a parceria Do meu amigo Roberto Mendes Porque isso aí É muito trabalho dele Exatamente Ele tem Oitenta por cento Da Rádio Carreta Velha Oitenta por cento É dele Já estou dizendo Aqui pro Senão vem o Palhano Aqui E como é que é E o Adelar Aqui Eles estão O Galpão do Coalhado Já se foi Tomaram conta Então se eu não falar Isso aqui Eles vão tomar conta Aqui da Carreta Velha Também Lede Maria Uma música Do Silvinho Santos Comunicador Mas com certeza É meu É meu É meu conterrâneo Lá da Velha Soledade Ivan dos Santos Boa noite Bem cunhudo Pro amigo Aprenda Regina Estamos aqui Na minha estância No Não frouxemos Desse baita Bagualismo Puro Me manda Daí meu Tauro amigo Alberi Uma marca Do saudoso Saudoso Francisco Vargas Daí amigo Recebam Um relincho De bagual Desse Tauro aqui Da nossa Estância Não Requeimo Desse baita Programa Requeimo Desse baita Programa Meus amigos Olha aí Muito obrigado Meu amigo Ivan dos Santos Palanqueado Com nós Na fazenda dele Não sai daí Que já vou mandar Uma do Francisco Vargas Para você Tá bom Julio Missioneiro Melhorando Da gripe Amigo Olha aí Que coisa boa Que coisa boa Que está melhorando Pior se estivesse piorando Tem que tomar Um chá De limão Com graça E mel É a melhor coisa Roberto Roberto Boa noite Boa noite Minha querida Amiga Lede Maria Obrigado Que Deus Abençoe Sempre Olha aí Deus abençoe A todos nós Josimar Ferreira Está aí Com nós Lede Maria Boa noite Amigo Roberto Mendes Um abraço Dá para você A família Atualizou Cristiano Prado Mandou para nós Um 10 Elizabeth Tavares Toda a equipe Um abraço De toda a equipe Dela O Julio Missioneiro Cumprimentando O Roberto Mendes Lede Maria Cumprimentando O Ivan Dos Santos Roberto Mendes Boa noite Meu grande amigo Missioneiro Um abraço Olha aí Julio Hoje É dia de Santo Antônio Olha aí Ah eu sabia Que eu era um santo Eu sabia Que eu era um santo Obrigado Mas foram lembrar Lembraram Que eu era É eu sou santo Não não Santo Antônio Eu sou Antônio E é casamenteiro Ah essa parte Pulemos Essa parte Nós pulemos Eu não posso fazer isso Não posso Quando eu era solteiro Então não é santo Quando eu era solteiro Eu fazia isso E as vezes Ficava com a noiva A ver o noivo Não queria É ruim É por isso que eu parei É por isso que eu parei Por isso que não sai mais casamento Eu arrumava O noivo não queria Tinha que ficar com a noiva Melhor Nem o noivo não queria Imagina que tipo de noiva é Ninguém Lé de Maria Boa noite Amiga Mara Ah tá dando boa noite pra Mara aqui Né É uma música com Roberto Mendes Por Gil Serrano Com certeza Minha querida amiga Elisabeth Não sai daí Mara Boa noite Amigos Alberi e Regina Boa noite Mara Boa noite Mara Uma noite abençoada pra ti Ótima semana Tu consegue ler o sobrenome dela? Barbaridade Enxerberg Ó Enxerberg Enxerberg Olha aí ó Amara Enxerberg Se nós erremos Erremos dois aqui Amara Boa noite minha querida Lé de Maria Olha aí ó Se encontraram as amigas aqui Que coisa boa Que coisa boa Eva Borges Boa noite meus queridos amigos Alberis Esposa Regina Manda uma música Vaneria no coração dos mirins Para mim E para meu amor Jotter de Lima Desde já Muito obrigado Um grande abraço Pra você Onde agora atualizou aqui E para sua esposa Regina Que Deus abençoe vocês sempre Amém Olha aí Obrigado amiga Eva Um grande abraço pra você e a família E abençoe vocês também É Vamos ver se nós temos aí na programação Mara Boa noite amigos Olha aí ó Lílian Matos A minha parente aqui Lílian Matos Tá aqui com nós Boa noite parente Um abraço Para o casal Que Deus abençoe Amém Amém Lílian É Querida parente aí né Lílian Matos É Olha aí ó Com todo respeito é bonito Porque todos os matos são bonitos É né São bonitos Todos os matos são bonitos Amém Eu não vi um matos até agora feio Né É É tanto que quando alguém passa por um mato assim Olha que coisa linda esse mato Né Mas que tal Um grande abraço Para ele Já compartilhei Elisabeto Obrigado Elisabeto Que hoje nós não temos compartilhando nada É Senão o Facebook tira nós do ar Lé de Maria Estou assistindo em Canoas Olha aí ó Ela está em Canoas Olha aí Um grande abraço É só para saber Para nós ir lá Comer um churrasco com você aí né Lé de Maria Quando eu não sei Onde é que a pessoa é Eu digo Ah lá está o lugar Muito obrigado Eu anoto aqui Depois nós vamos lá comer um churrasco Central Carnes Ó Eu falei churrasco Está aqui ó Nilson Antonelli Boa noite Maringá Paraná Palanqueado com nós aí Ô Nilson Manda aí uns quilos de carne para nós aí Porque aqui em Caxias está feio Mas está longe né É Não mas vem Vem Bota no Sedex aí Com bastante gelo Vem embora Elisabeto Navarro Um abraço Coalhada Saúde Sucesso Olha aí ó É Nosso amigo Coalhada Deixa ver quem mais está aí com nós Lé de Maria É Meu Facebook também sofreu um ataque Pelo Raquel É Pois é né Um amigo meu também Essa semana aí Você foi ao Facebook dele né Mas não adianta né O que eles vão fazer com o nosso Facebook né Só para atrapalhar mesmo Que nós abrimos outro já É Laura Nunes Oi Boa noite Tudo bem com você Um abraço Regina de Mato Laura Nunes Saúde Paz Abençoe a sua vida Igualmente Laurinha Saúde Paz para ti Para o seu papai Ivan Temos aqui No passo Do carretão Na legendária Palmeira das Missões Olha aí ó Palmeira das Missões Que tem a melhor erva Do sul do país Tinha pelo menos Não sei se ainda tem Mas tinha a melhor erva né Boa noite amiga Laura Nunes Um grande abraço Lé de Maria Júlio Missioneiro Está aí com nós O pobre do santo Fica de cabeça Para baixo Na água Até arrumar o namorado E às vezes o santo aí Afogava Nada de namorado Chegar É verdade Por isso que eu parei Por isso que eu parei De fazer casamento Porque o meu nome é Antônio Deixa eu ver quem é que está aqui Nos compartilhamentos Lorena Suzin Boa noite A você Uma ótima Terça-feira Olha aí ó Dona Lorena Aqui nossa vizinha né Boa noite Lorena Um abraço do tamanho do Rio Grande Para ti Uma ótima semana Para ti Para a família Para a família Para o netinho Sônia Agemendez Boa noite amigo Alberi Prenda Regina Querida Grande abraço a todos Estamos ligadinho Aqui em Machadinho Rio Grande do Sul Boa noite Boa noite Prenda Sônia Um abraço para ti Para a família Muito obrigado Pelo prestígio Aí em Machadinho Vindo e ligadinho Na rádio Careta Velha Eu quero mandar um abraço Aí para o Machadinho Não sei se Faz tempo que ele não Entra em contato com nós Aí o O sócio aí Das águas termais O Antônio O nosso amigo Antônio Que é aqui de Caxias do Sul Ô Antônio Manda aí Uns convites Para nós passar uns dias Aí nas termais Uau Uau Aí já visitemos aí Já visitamos aí A dona Sônia E o Roberto A Sônia compartilhou Mas temos que Obrigado Sônia Estão compartilhando aí Nosso muito obrigado Lede Maria Boa noite amigo Sônia G. Mendes Um baita abraço Olha aí Eu vou ter que ligar Para o Antônio Não, não Estou falando sério Estão rindo de mim aqui Não, mas pode vir Se o Antônio não me der Uma semana lá Ele vai ver uma coisa Vou defamar As águas Até mais lá Meu amigo Antônio Deixa ver quem mais Está aí com nós Deixa ver quem mais Não tem mais ninguém Então toca Peleando com a sorte Saímos no trote E voltamos lá Para não sair daí Que hoje é Segunda-feira E voltamos lá E voltamos lá Mas batei coisa louca, meu vacão que eu não meio, tô perdendo o saco a pouco Diz que um baile pra ser bão, tem que dar um arranque-ravo Eu sou daqui, sou de fora, metido no saco sem carro Choro não é cachorro, ainda não é bem No ego, que coisa séria, eu bato a pobre, eu bato o pau Mas batei coisa louca, meu vacão quebrou no meio, tô perdendo o saco a pouco Mas batei coisa louca, meu vacão quebrou no meio, tô perdendo o saco a pouco Mas batei coisa louca, meu vacão quebrou no meio, tô perdendo o saco a pouco E bateu o louco, bacalha tolendo Coisa preta, queimam a mala do enro Agora secou a pinto, separaram o bicho Pega, secorreram o bicho Comitou a fina, não pôr bem E assim prega pra os homens E bateu o louco, meu facão quebrou No meio, tô pelhando o saco E bateu o louco, meu facão quebrou No meio, tô pelhando o saco E bateu o louco, meu facão quebrou No meio, tô pelhando o saco E bateu o louco, meu facão quebrou No meio, tô pelhando o saco E bateu o louco, meu facão quebrou No meio, tô pelhando o saco E bateu o louco, meu facão quebrou No meio, tô pelhando o saco E bateu o louco, meu facão quebrou No meio, tô pelhando o saco E bateu o louco, meu facão quebrou No meio, tô pelhando o saco E bateu o louco, meu facão quebrou No meio, tô pelhando o saco Amáticos 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 Que todo serrano viu Até Deus lá das alturas olhou Pra baixo e sorriu E gritou pra todos anjos Esse compasso é do bojil E gritou pra todos anjos Esse compasso é do bojil Os verdus e testemunha Foi por lá que ele surgiu E por descer o serra baixo No compasso do bojil Os verdus e testemunha Foi por lá que ele surgiu E por descer o serra baixo No compasso do bojil Espalhou pelo rio grande No tom de desafio Do litoral na fronteira Todo gaúcho aderiu Pra conquistar todo o campo Atravessou cantos e rio Baile e deixa de ser baile Se não tocar o bojil Baile e deixa de ser baile Se não tocar o bojil Os verdus e testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois de ser o serra baixo No compasso do bojil Os verdus e testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois de ser o serra baixo No compasso do bojil Dezenove horas e cinquenta e nove minutos E foi na terra bendita que esse compasso surgiu No estilo galponeiro No compasso do bojil No compasso do bojil Os verdus e testemunha Foi por lá que ele surgiu Depois de ser o serra baixo No compasso do bojil Valdevino Concertos refrigeradores Máquina de lavar roupas TV, micro-ondas, eletrodomésticos em geral Telefone WhatsApp 054-999-9383-8282 054-3027-3420 Ou também pelo site www.feisk.com.br Valdevino Concerto de refrigeradores Meus amigos Alô, alô, queridos ouvintes Do programa Repontando Tradições Aqui é o cantor Walter Moraes Tu está ouvindo o comunicador Alberi de Matos O Teixeirinha da Serra Gaúcha Um abraço do Walter Moraes O sistema de gaúcho É mais ou menos assim Tradição Causos e músicas Do cancioneiro gaúcho Repontando Tradições Repontando Tradições Penda Regina, estamos de volta Agora, que hora agora? Vamos ver aquela prenda de Brasília lá 20 horas e 2 minutos Obrigado, prenda Eita, lasqueira Aquela de Brasília lá Dá uma hora certinho, né? Porque aqui no meu relógio É uma hora Aqui no computador é outra Eita, lasqueira Tem o que apelar para Brasília Horário britânico As que é barbaridade A Lede Maria aí com nós A Sônia Opa, agora tem muito recado Não sei se não pulou algum aqui, né? Eu quero pedir desculpa aos amigos aí Se passar algum recadinho Que a gente não leu Por favor, escrevam de novo É, Sônia Beijos, querida Lede A Lede Maria, né? Paulo Paulo Mendes Boa noite, amigo Um abraço De Bom Jesus São José do Norte Roda uma música Do Roberto Mendes Boa semana a todos Olha aí Então já Já apaguemos aí o Paulo, né? Mas não sai daí Que tem mais Roberto Mendes Daqui a pouco É, um grande abraço A todos aí Que estão aí palanqueados com nós Especialmente aí o Paulo, né? Que está aí com nós, né? Os Valdino Meu amigo Os Valdino Aquele Caxias do Sul, né? Aí do bairro Do bairro Do bairro É, é, é Eita Panassolo Bairro Panassolo É, boa noite Tudo bem com Com o casal de amigos Vamos ficar no rancho Pois o frio é de arrepiar Pelos braços Abraço Boa semana Obrigado meu amigo Os Valdino Aí um grande abraço Para você e a família Lede Maria Mandou aí um Eita lasqueira Está boiando demais Os Valdino Um grande abraço Para você e a família É, Lede Maria Arrasou Opa Que coisa boa Coisa boa Os Valdino aí com nós Escutando aí Beleza, né? Lede Maria mandou um 100 Para nós aí É bom também, né? Elisabeth Um abraço ao João Missioneiro Saludos e sucesso Olha aí, ó Uh, beleza, né? Elisabeth Está aí com nós também É, Lede Maria Boa noite meus queridos amigos Amaral Um forte abraço Tio Olha aí, ó É, o Amaral Está aí com nós, né? Está dando uma espiada aí, né? Deixa dar uma olhadinha Quem mais está aí com nós Vai dar Acho que passei Algum recadinho Para andar regindo Que já não abriu mais aqui, né? É, Lede Amaral Buenas Não sou zagueiro Mas estou na área Outro abraço Com as quatro patas Estepião Galdera Nego Amaral Cantor e compositor Pura Cipa Do Sul do Brasil Grande abraço Tauro Velho Grande abraço Para você e a família Maria Raquel Machado Boa noite a todos Boa noite, Maria Boa noite, Maria Raquel Um abraço Do tamanho do Rio Grande Para ti Uma noite abençoada Ótima semana Não mandou Um abraço para a Sônia, né? Mandei um abraço para a Sônia Para toda a família Para o Roberto Mendes Os filhos A Thais, né? O Arthur Os outros filhos Um abração, Sônia É, Sônia está aqui com nós também, né? Deixa eu dar uma olhadinha Quem mais está aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha Aqui, 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 aqui Não, aqui também Maria Raquel Machado Boa noite, Antônio Alberi de Matos Uma abençoada noite para você E para a Prenda Regina Deus abençoe vocês Grandemente Um forte abraço a vocês Obrigado, querida amiga Maria Raquel Machado Muito obrigada, Maria Raquel Um abração para ti Um grande abraço Obrigado pela companhia, né? Nessa noite gelada Aqui em Caxias do Sul Tá caindo bastante temperatura Estamos com nove graus agora Um abraço, amigo querido A Sônia Mendes A Elisabeth Tavares Mandando um abraço para a Sônia Deixa eu ver quem mais aí com nós Prenda Regina Amaral Boa noite, meu estimado amigo Roberto Mendes Olha aí, ó Coisa boa Coisa boa Está cumprimentando o Roberto Mendes A Lede Maria está aí com nós A Elisabeth Tavares também Bojo Serrano Já tocamos Deixa eu ver quem mais está aí com nós Roberto Mendes Amaral Boa noite, minha querida amiga Estimada Lede Maria Deixa eu ver quem mais aí com nós A Sônia Opa Aqui Cumprimentando a Elisabeth A Lede Maria Agradecendo o Amaral A Sônia Boa noite, querida amiga Deixa eu ver quem mais aí O Amaral Boa noite, meu estimado amigo Antônio Forte abraço Com as quatro patas Para você E aprenda Regina Muita saúde E bênção de Deus Para vocês Amém Para todos nós, meu amigo Amaral Que Deus abençoe a todos nós É isso que nós precisamos O resto é resto Os Valdino Esquentando A segunda-feira Aí que me refiro Ah, com certeza Né, meu amigo Os Valdino Os Valdino Grande amigo Faz tempo que não tomo chimarrão Mais com os Valdino Né Nós lutemos muito No movimento comunitário Né É um grande comunitarista Né Mas é um grande ser humano Em primeiro lugar Né Fala Walter Moraes Diz aqui da Elisabeth Né O Walter Moraes É nosso parceiro Aqui, né Amaral Boa noite Minha querida Estimada amiga Elisabeth Tavares Cumprimentando ela Paulo Mendes Aqui em Bom Jesus Está chovendo forte Olha aí Olha aí É Pois é, né Pois é Olha aí a diferença Né De um lugar pro outro Elisabeth Tavares Um abraço Amaral Né Olha aí Coisa boa Coisa boa Amaral Muitas graças Amiga Elisabeth Tavares Gratidão Olha aí Um grande abraço A todos Leonir Jorge Lauri Bailão da Estância Mas que tal Essa vai pra ele Lá em Santo Augusto Né E pra A Aline Razer Razer Que é uma grande fã dele Né Saímos no trote Voltamos na galão Porque hoje é Segunda-feira E segue Vai Fui no Fandango Na Estância Do Matão Bem pra lá De São Augusto De Costaneiro Ao Galpão Fandango Chucro Iluminado Por Lampião Onde se encontra As velas Prendas No Recão Fandango Chucro Iluminado Por Lampião Onde se encontra As velas Prendas No Recão Danção Danção De Tudo Nos Rondangos De Galpão Danção Valsa Achote Chamamé E Vaneirão Danção Bogil Milonga E Recheira E a temperatura Sobe No Balanço Da Vaneira Danção Bogil Milonga E Recheira E a temperatura Sobe No Balanço Da Vaneira E na madrugada Começou uma confusão Um médio estourou De rebem que E pranchaço De facão O patrão Não assustado Foi ver a situação Deu um grito bem forte E botou ordem no salão O patrão O patrão não assustado Foi ver a situação Deu um grito bem forte E botou ordem no salão No Rio Grande No Rio Grande é bem assim Os pandangos de galpão Chimongos e maragatos Entreverados no salão Uma gaita botoneira Acompanhada de um violão Peões e prendas Dançando Levantando O poeirão Uma gaita botoneira Acompanhada de um violão Peões e prendas Dançando Levantando O poeirão Andando Abagualado E animado Pra valer Eu fandando Da raiz Da cepa Dos cvgs Cantei Dancei Amanheceu Valeu O dia Tô voltando Pro meu rancho Tapado De alegria Cantei Dancei Amanheceu Valeu O dia Tô voltando Pro meu rancho Tapado De alegria Alberi Silva Anda pra nós Meu xarai Tudo que é Alberi Canta bem Quando a gaita Corcorreia Abrindo Desse o pedão Pois taura Tiram As prendas Se entreveram No salão Numa dança Cadenciada Batendo os pés No chão Com a fracalo Do candeiro Topa Depois O reiteiro Na gaitinha De botão É muito Bueno Um surubo De fronteira O salão Tapa De poeira Nessa dança Cadenciada No losco O fosco E a fracalo Do candeiro O reiteiro Atravessa A madrugada O entreveiro Da bailanta Vão firme No sapateio Um gaiteiro Veterano Na volteada De um foreio Entusiasmo O guitareiro Desde leão De um bordoneio Deixe a sala Da bailanta Que a poeira Remata Por certo Estou no meio É muito bueno Num surubo De fronteira O salão Tapa De poeira Nessa dança Cadenciada No losco Fosco E a fracalo Do candeiro O reiteiro O reiteiro Atravessa A madrugada Nesta bailanta Costeira Lá se ouve O sapo Cai Quem já foi Lá não esquece E da lembrança Não sai Nem contar Bandos de amores Mesmo escondido Dos pais Que travessia Deixa a lana Pra buscar As cartelhanas Cruzando Rio Uruguai É muito bueno Num surubo De fronteira O salão Tapa De poeira Nessa dança Cadenciada No losco Fosco E a fracalo Do candeiro O vepeira E o gaiteiro Atravessa A madrugada Vai se ajeita Fronteira Salão Tapa De poeira Nessa dança Cadenciada No losco Fosco E a fraca A luz Do candeiro O vepeiro O vepeiro Atravessa A madrugada Temperatura Sete graus Tradição Causos E músicas Do cancioneiro Gaúcho Repontando Tradições Repontando Tradições Temos de volta A prenda Regina E tá caindo A temperatura Estamos em sete Graus Agora aqui Né Nossos termômetros Aqui estão Marcando sete Graus Nesse momento Né E vai cair Mais pra Ainda Regina Né Meu Deus Do céu Sônia Ah Eu acho Que é Estão dizendo Aqui Temos que ir Para o norte Né Eu acho Que temos Que ir Mesmo Né A Sônia Abraça Aqui eu já falei Amigo Amaral Olha aí Amigo Amaral Amaral Muitas graças Amiga Elisabeth Aqui já falei Paulo Tem o sobrenome Mendes Porque meu pai É fã Do saudoso José Mendes E Roberto Mendes Ele Fez uma homenagem A eles Pois é Olha aí Que coisa boa Que coisa boa Antigamente tinha disso Com certeza Antigamente tinha disso Se os pais gostassem Né De um artista O filho Botava o nome dos filhos O meu pai O meu pai gostava Muito de Mato Aí dizer O sobrenome dele Vai ser Mato Agora Alberim Não sei do dia que vem O Alberim Silva Está aí Me ajuda aí Alberim Do dia que vem Esse nosso nome Porque somos poucos Pedro, Paulo, Antônio Tem barbaridade Antônio foi Uma promessa Mas era Para mim Sarado Uma pontada Plumonia Que a minha mãe Colocou Não foi para casar Não Porque eu era Bebê Não ia querer Que eu casasse bebê Foi porque Exatamente Agora o Alberim Não sei do dia que veio A não ser do dia Ela tirou A não ser do dia Que meu pai tirou Alberim Eu acho que ele foi Ele foi Me batizar E esqueceu O nome Viu Numa Numa casa Lá Aberto Ele Diz Eu vou trocar Só um pouquinho As letras Alberim Só pode ser isso Né Alberim Não tem outra Explicação Não tinha muita ideia Não tinha Não tinha Muitos nomes Naquela época Não tinha WhatsApp Não tinha computador Não tinha nada Os nomes eram honrados Ele foi lá Para a Vela Soledad Foi lá Olhou Numa loja O escrivão Diz Mas como é Que é o nome Do seu guri Aí diz Ele Só um pouquinho Deixa eu dar uma pensada Aqui Mas se estavou No balcão Lá Olhou para fora Lá Aberto A loja Estava aberta Aberto Aí diz Ele Vou botar Alberim Vou botar Só tirar uma letra E botar outra É ruim Que barbaridade Josimar Ferreira Vai Alberim Nota Mil Olha aí Meu amigo Josimar Josimar também Estava meio perdido Estava meio perdido O Facebook Porque ele estava lá No Antônio E roubaram Nosso Antônio Agora temos só Com o Alberim Roubaram o Antônio Roubaram o Facebook Antônio Só temos agora Com o Alberim Deixa eu ver Quem mais Está aí com nós Josimar Ferreira Valeu Obrigado Meu amigo O Paulo Meu nome é Paulo Gonçalves Pereira Mendes Gonçalves Pela mãe Pereira Pelo pai E Mendes Pela família Mendes Que amamos muito Olha que coisa boa Que coisa linda O carinho O carinho Das pessoas Com gente boa Com gente boa Então é isso Isso que eu digo sempre Não tem dinheiro Que pague isso Deixa eu ver Quem mais Quem é que me falou Essa semana eu peguei Um tal de Uber Aliás quero mandar um abraço Para os taxistas E também para os Uber Essa semana Peguei um tal de Uber E o cara me falou Diz Eu era vizinho Lá Lá em Viamão Não sei Lá para baixo Do 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 Mendes Lá Como é que é Do Ah meu Deus Tem um programa lá Mas não é nem parente Do Roberto Mendes Lá O Adriano Do Adriano Mendes Diz Ele é parente Do Roberto Mendes Olha Pelo que eu sei Parece que não Parece que não Leva o sobrenome Mas não é Deve ser De muito longe Deve ser E por acaso Ele era vizinho dele Lá embaixo Veio para Caxias Morar aqui E está trabalhando Com o tal de Uber Olha aí Ver como é que as coisas Se ajeitam Amaral Eita lasqueira O chote Velho Cabeludo Ah não Esse aí é o careca Perdeu os cabelos Dançando Roberto Mendes Boa noite amigo Paulo Mendes Que maravilha Que Deus abençoe sempre Teu pai Um abraço para ele Olha aí Olha viu Coisa boa Coisa buena Uma homenagem Dessa Amei amigo Roberto Mendes Ele agradecendo aqui O Roberto e a família Valdir Reginaldo Alves Reginaldo Boa noite Alberito Estou na escuta Na sua escuta Parabéns para vocês Obrigado meu amigo Valdir Reginaldo Alves Aí palanqueado Com nós Muito obrigado Amaral Amaral Então meu estimado amigo Alberito Alberito Está fazendo um especial Só de shot Está mandando Matando a pau O teu programa Olha aí Não É o que vocês estão aí Senão não teria programa Se não tivesse vocês aí comigo Com nós Com certeza Não teria problema A gente tem que agradecer o prestígio das pessoas Exatamente E também dos nossos Patrocinadores Nossos colaboradores Colaboradores Não Patrocinadores não Colaboradores Colaboradores também Um abraço para todos Aliás Não falei deles Estão bravos comigo Vou ter que falar daqui a pouco deles Laura Nunes Oi Boa noite Tudo bem com você Amaral Laurinha Campo Grande Um abraço aí Para o Amaral O Amaral vai cantar agora para nós Deixa eu ver Vamos compartilhar Obrigado querida amiga Elisabeth Tavares Eita Lasquilati Valeu Cabelo de bom É aqui o Jali Meu amigo Tadeu Borges Estou dizendo É um colaborador nosso aqui também O Tadeu além de amigo É um colaborador Tadeu Borges Boa noite Antônio Abrei Um bom programa Com essas Estas músicas muito Gaudéria Olha aí Obrigado meu amigo Meu irmão Já vou ler aí O teu trabalho aí Que você é o nosso parceiro aqui Paulo Mendes Já compartilhei Nos grupos No Zap Olha aí Obrigado meu amigo Paulo Mendes Led Maria Parabéns Sucesso hoje sempre Para você amigo Antônio Abrei de Mato Deus abençoe Infinitamente Infinitamente Vocês hoje sempre Muito boa A programação Só gratidão Gratidão Não Não Mas nós agradecemos Você Led Maria Se não for vocês aí Eu sempre digo Né Todo radialista Todo pessoal Que trabalha Com pessoas Tem que valorizar As pessoas E eu sempre Tive isso comigo Em todas as emissoras Que eu trabalhei Graças a Deus Eu sempre valorizei Três coisas Primeiro O nosso ouvinte Primeiro lugar Para a Regina Os nossos ouvintes Sempre O carinho Atenção Para os nossos ouvintes E eu fico sentido Quando Aí Charles Valeu Quando Fica um recado Que a gente não consegue abrir Quando começa A ter muitos recados Temos chegando a 200 Quando chega Em muitos recados De repente A internet aqui Não é muito boa Fica algum recado Que não abre Aqui para nós Eu fico sentido Depois que eu desligo O computador Né Porque vocês São a razão De nós estarmos aqui Né E depois Vem o artista Em terceiro lugar Vem nossos colaboradores Que são nossos patrocinadores Né Mas esse eu coloco Em terceiro Porque se ele não patrocinar Alguém vai patrocinar Ou eu Ou a apresentadora Regina vai patrocinar Então Esses três Têm que serem Muito valorizados O comunicador Que não fizer isso Tá fora Tá fora Né Pra mim ele tá fora Né Ele não fica muito tempo No ar Vivaldino Reginaldo Boa noite Pra vocês Tá aí com nós O Vivaldino Reginaldo Alves Moreira Matilde Spark Boa noite Aqui de Boston Os Estados Unidos Aqui tá calor E aí como está Muito frio Olha aí a Matilde A Matilde Spark Aí nos Estados Unidos Né Tá aí com nós Aqui tá frio Pra caramba Né Que bom que tá quente Aí né Fosse mais perto Nós se mandava Amanhã Pra ir Isso Aqui tá sete graus É Mas um grande abraço Pra você aí Que Deus abençoe sempre Obrigado pela companhia Né Vai toda a programação De hoje pra você Aí nos Estados Unidos Então né A nossa querida amiga Matilde Spark Aí palanqueada Com nós Muito obrigado É E o Zitro Zanella Nosso amigo Nosso irmão Zitro Zanella Lá no Paraguai Né Lá em Santa Rosa No Paraguai Palanqueadinho com nós É Boa noite Meu grande amigo Antônio Albrei de Mato Tudo bem Já compartilhei Estou palanqueado Nesse maravilhoso programa Quero te desejar Muita saúde Para você Para Agora atualizou aqui Né É Muita saúde Para Vocês Para Aprenda Regina Que Deus ilumine sempre O caminho de vocês Que tenha Muito sucesso E felicidades E tudo de boa Para toda A audiência Um grande abraço Do teu Ouvinte Zitro Zanella Zitro Um grande abraço Pra você A família Nosso muito obrigado Nossa gratidão Por essa amizade Né Parece tão longe Né Zitro Mas não é Né Espiritualmente Nós temos bem pertinho Um do outro Então um grande abraço Pra você E nosso muito obrigado Por gostar Talvez não de nós Mas das músicas Dos nossos artistas Da nossa cultura Né Isso que é o importante Né E claro Se gostar de nós Melhor ainda Né Deixa eu ver aí Prenda Regina Meu irmão mais velho Que eu tenho Aliás Não sei se é mais velho Mais novo do que eu Né Mas é meu irmão E Nelson Eu sábado Eu fiquei de ir lá Na tua casa Né Mas chegou gente De manhã Chegou gente De tarde Saíram daqui Quase 11 horas da noite Com todo aquele frio Não consegui levar Olha aí Do Nego Amaral Né Deixa eu ver quem mais Aí Boa noite Amigo Moachir Barro Seja bem-vindo Um abraço Aí a Lede Maria Né Atracam aí Do Nelson Correia Mas daqui a pouquinho Agora eu estou devendo aí Eu estou devendo aí Para a Lede Maria Do meu tocaio Lá de Soledade Né E também O Nego Amaral Mas então Vamos tocar Lá O Silvinho Depois O Nego Amaral Depois o Nelson Correia Depois o Amaral É Deixa eu ver quem mais Aí com nós Boa noite Minha querida Estimada Adorável amiga Aí o Nego Amaral Cumprimentando aí Os amigos Paulo Mendes Hoje meu pai Carlos Gonçalves Pereira está de aniversário Amigo Olha aí Então um grande abraço Para ele aí Toda a programação De hoje Aí por seu pai Amigo Paulo Mendes Né E o Vivaldi Reginaldo Reginaldo Teixeirinha faleceu Teixeirinha Você é muito parecido Ah muito parecido Com o Teixeirinha Que faleceu Né É Uma música dele Mas com certeza Não sai daí Que daqui a pouquinho Nós tocamos aí Uma música dele Tá bom Amaral Então Lé de Maria Aí palanqueada Com nós Laura Nunes Aí palanqueadinha Com nós também Mandando um recado aí Pedindo o Tiburcio Vamos rodar assim Daqui a pouquinho Laurinha Lé de Maria Lé de Maria Paulo Mendes Muitas felicidades Muitas felicidades Hoje e sempre Em nome de todos Nós da família Mendes Olha aí Que coisa boa Que coisa linda Amália Terezinha Rossi Amália Terezinha Rossi Boa noite aqui do estado Boa noite aqui do estado do Acre Boa noite aqui do estado do Acre Ligadinho na Na fazenda Concórdia Olha aí Um grande abraço Amália Terezinha Aí no Acre Né Palanqueadinha com nós Aí Um grande abraço Para todos vocês Aí Da fazenda Concórdia Aí no Acre Nosso muito obrigado Né Eu repontando tradições Arrojando o nosso Brasil Amaral Boa noite Minha querida Estimada amiga Laura Nunes A Léia Palanqueada com nós Paulo Dou sim Dona Agradecendo a Sônia O Paulo Agradecendo a Sônia A Lé de Maria Porque É dessa Pessoa Que eu preciso Ah mas com certeza Né Com certeza A Lé de Maria Né Deixa eu ver Aqui o Roberto Mendes Gratidão pelo carinho Ah Sônia Mendes Né Gratidão pelo carinho Ah Paulo Ah Paulo Mendes Minha sobrinha Com três aninhos Toca o robô Do Da gaita velha O roubo Da gaita velha Né Não é o robô É o roubo Da gaita velha É uma figura Vou para Para vocês Minha família Mendes Olha aí ó É João Maicá Boa noite Santa Rosa Rio Grande do Sul Palanqueado com nós Aí a terra da Gisele Bintin Né É Santa Rosa Ah não Santa Rosa é a terra da Xuxa A Gisele é lá Lá da fronteira Lá da Da terra do Rui Biriva Deixa eu ver Quem mais está aí com nós Não tem mais ninguém Então sentemos O Amaral O Amaral Pura Sepa Saímo no trote E voltamos lá Para nós Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O Amaral O Amaral E aí É O Amaral Sou um rancho, beira da estrada, das copilhadas que vem e que vai Sou índio de melenas brancas, lá das barrancas do rio Uruguai Sou pura cepa, sou das lições, das revoluções de um povo guerreiro Sou a memória que fala a história, que flores da funha e borges de medeiro Rio Grande é meu berço, meu pago, cepa aqui é o trago No coração do meu pago santo, sou a cepa, cura, herança e cultura das integrações Sou um rancho, beira da estrada, das copilhadas que vem e que vai Sou índio de melenas brancas, lá das barrancas do rio Uruguai Sou um rancho, beira da estrada, das copilhadas que vem e que vai Sou índio de melenas brancas, lá das barrancas do rio Uruguai Sou um rancho, beira da estrada, das copilhadas que vem e que vai Sou índio de melenas brancas, lá das barrancas do rio Uruguai 12 horas e 32 minutos Oh, beleza! Nelcio Correia canta pra nós! A prisão da natureza! Debaixo da abacateia, é hora de relaxar Apreciando a natureza, comecei a meditar Chegou um bando de azulão, depois o de sabia 20 horas e 33 minutos Temperatura 7 graus A natureza é linda, não tire pra observar O Pardalho e o João de Barro, também chegaram por lá Foi ali que eu me dei conta, do meu tempo de viar Cacei muito bem, te vi, por o caca e o socó Pra mim ter o que comer, era pobre que dava dó No meu pescoço rodante e a folhita no bocó Chegou um casal de tucano, pintura não tem igual Como pinta do apincel, como é lindo esse animal Eu agradeço todo dia, a natureza bagual Jabuticaba, Guabiju, essas frutas são nativas Nessas frutas ninguém mexe, são reserva pras diriva Eu falo pra gurizada, que a natureza é viva Vamos trabalhar junto, com carinho e respeito Nem tudo tá perdido, eu acredito no jeito A natureza, parceiro, merece nosso respeito Ah, merece mesmo Com certeza merece Tradição, causos e músicas do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Repontando tradições, vamos falar um pouco dos nossos apoiadores culturais Avenida Rio Branco, temos nosso cabeleireiro aqui em Caxias do Sul Na Avenida Rio Branco, 1236, bairro Rio Branco Fone 999881882 Nosso amigo Borges, cabeleireiro, né? Meu cabelo, Prenda Regina, eu só corto lá no Borges É, ele tá bonito assim meu cabelo, né? Por isso eu tô com quase 80 anos, não tenho um fio de cabelo branco, sabe por quê? Porque eu corto lá no Borges Ele tem uma tesoura mágica, né? Quem não quiser cabelo branco, vai cortar lá no Borges Grande abraço pro Borges aí, né? E já pode fazer a chave também na hora, né? Ele tem lá um aparelho que faz a chave na hora Carlos Desante, representante da erva mate diamantina Essa erva que o Gaúcho Alberi toma aqui, a Prenda Regina, né? A melhor erva da Serra Gaúcha, né? Erva mate diamantina Guarda esse nome Ah, mas onde é que eu acho que essa erva não tem no mercado? Não tem? Então anota aí o telefone, anota aí o telefone 999-34-94-01 É o WhatsApp Não é, não precisa você gastar, né? Anota aí, ó 999-34-94-01 Ele leva na sua casa, né? Ele leva a erva na sua casa Meu amigo Carlos Desante Ah, mas eu gosto de ligar no de bancada Não tem problema, tem também, ó 32-13-14-25 Também tem telefone de bancada também Deixa eu ver quem mais está com nós aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Uita, acho que estou mais perdido Ô letrinha desgraçida aqui Que eu mesmo faço, nem eu mesmo entendo Valdevino, conserto de refrigerador, máquina de lavar roupas TV, micro-ondas, eletrodomésticos em geral Telefone, WhatsApp, 999-938-382 Ou 3027-3420 Também tem o site Facebook, arrobaterra.com.br Ferralheria do meu amigo Paulo Na rua Felicidade, 996-88-6117 Centro Automotivo CLRS Silveira Centro Automotivo Silveira Na rua Júlio Calegari, 10-20 É uma mecânica, é uma mecânica para arrumar seu carro, né? E ele também tem serviço de guincho, né? O nosso amigo Clodoveu Zama, qual é o telefone do Clodoveu? 0-54-999-67-399-93 Tá aí anotado e dito, né? Temos mais apoiadores aí Mas depois nós vamos Vamos lendo aí Senão nós vamos se perder aqui Amélia Terezinha Aqui no Acre está 12 graus Para lembrar Lembrar do meu sul Pois é, mas está frio aí no Acre, né Terezinha? Porque 12 graus para vocês aí é muito frio São Paulo estava quanto hoje? Hoje de manhã estava 17 graus 17 graus, né? Em São Paulo E já estavam sentindo bastante frio Imagina, né? Estão acostumados com 30 nessa época, né? Rio de Janeiro também 35, né? Essa base É, pois é É muito frio também aí, né? Amélia Amália Amália, né? Aí no Acre Mas é isso aí O mundo velho está meio maluco Ah, Sônia Mendes Que maravilha Deus abençoe essa sobrinha Ah, falando aí do Paulo, né? É Aí mandou o nome dela Tá, deixa ver Deixa ver É Paulo Mendes Obrigado, Sônia Mendes Ah, deixa ver quem mais aí A Lede Maria Está aí com nós também É Elizabeth Tavares Mandou um 10 para nós Muito obrigado Então, amigo Alberi O videoclipe Dessa música Está no YouTube No Facebook Ah, olha aí, ó Então, se o pessoal quiser Ver o Nego Amaral ao vivo Então, vai lá Fátima Alves Boa noite, meu amigo Fátima Alves aí Palanqueada com nós Um grande abraço Fátima Alves Um abraço Fátima Alves Do tamanho do Rio Grande Uma boa noite para ti E uma ótima semana Ótimo programa para vocês Nossa, muito obrigado Mas um grande abraço Um grande abraço para você também E para toda a tua família Tá bom, Fátima? E ela mandou aqui, né? Uns coraçãozinhos para nós É bom também, né? Para a gente Amaral Boa noite Minha querida Estimada amiga Fátima Alves Olha aí, ó Encontrando as amigas aí Eita coisa boa, né? O Amaral Mandou um 10 para nós aí Está muito bueno Fátima aqui em Santiago Tomando chimarrão Na escuta desse programa maravilhoso Obrigado, querida amiga Um grande abraço para vocês Todos aí em Santiago Para a família Nessa noite gelada Está gelando cada vez mais Assunção Presta Meu parente está aí Meu parente Assunção Um grande abraço para você A família Deixa ver quem mais é a Fátima Em Santiago Terra dos Poetas Está muito frio É verdade, né? Terra dos Poetas aí, né? Deixa dar uma olhadinha Quem mais aí com nós Deixa dar uma olhadinha Lene Maria O Amaral Eita, lasquei O Nelson caprichou na letra Dessa música Está matando a pau Ah, com certeza, né? Deixa ver quem mais Está aí com nós É o Nelson Corrêa Não é fraco, né? Não é fraco, né? Só o macaco dele que é fraco Ô, Nelson Eu tenho um macaco aí, né? Cuidado com esse bicho aí Amaral, Amaral É, não Ele tem um macaco lá É, tem um macaco amarrado Na casa dele lá Essa semana Ele postou uma foto Do macaco dele É, deixa ver Quem mais está aí com nós O Zito Zanella O teu programa Eu gosto muito Mas o que eu gosto é Vocês, esse casal Tão simpático e querido Por todos que amam vocês É, eu quero muito bem De vocês Que nem fossem meus parentes Olha aí Que coisa boa, né? É, todos Queridos Um casal com Simpático E queridos por todos Que amam vocês Eu quero muito bem De vocês Que nem fossem meus parentes A gente ama quem merece Olha aí Que coisa boa Que coisa linda Obrigado, meu amigo, né? A mesma coisa Eu digo de vocês aí Da impressão Que a gente já se conhece Há muitos anos, né? Há muitos anos, né? É impressionante isso É impressionante, né? A afinidade que tem É, exatamente Um abração pra ele E a família, né? Pra esposa É, exatamente Que Deus abençoe você E a tua família Sempre, meu amigo E quando vier pra Serra Gaúcha Você tem um parente aqui Esperando por vocês aqui, né? É, deixa eu ver Quem mais tem aí A Lede Maria A Fátima É, vou ter que ir lá Lá, os meus estão Tudo branco Vou ter que ir lá Meus estão tudo branco Olha aí, ó Ah, os cabelos Ela tá falando os cabelos Ah, não Lá não, Tadeu É, tem uma tesoura mágica lá Tem uma tesoura mágica Cortou o cabelo Já não branqueia mais Né? Ele tem uma tesourinha De ouro lá Mágica, né? Não sei nem A que ela arrumou, né? Ah, então Minha querida Amiga Lede Maria Aí tá Arrumado tanto Coraçãozinho assim Pra me emprestar A metade É, eu vi Valdir Reginaldo Eu já mandei Seu programa Para meus amigos Obrigado, meu amigo Obrigado pela parceria Aí, né? Deixa ver Quem mais Tá aí com nós Deixa dar uma olhadinha Aí A Fátima Manda pra nós Aqui em Santiago Matando a pau Com meu amigo Amaral Daqui a pouquinho Nós já vamos mandar Aí pra ti Tá bom? É, temos que pagar Ainda algumas coisas Aqui, né? Prainda Regina Tem Tibúrcio Tem Tibúrcio ainda Tem o Silvinho Aí pra Lede Maria Deixa eu dar uma olhadinha aqui Estamos tudo certo? Então vamos Tocar aí Porque tá esfriando Silvinho Santos Aí da Rádio Nova Guarani Um grande abraço Pra ele E sucesso Pro meu É Meu conterrâneo Aí da Vela Soledade Um grande abraço Ao Silvinho E parabéns aí Da Rádio Nova Guarani Saímos no trote Voltamos a galope Porque hoje é Não É segunda Segunda-feira Mas já terminou Já terminou Eu vou fazer um desafio Pra mim cantar com você Cantando alegre No povo Com raça e animações Só que em matéria De amor Eu conquisto os corações Pois conquista os corações Seu vinho não diz assim Você sabe quem eu sou Não arraste azar pra mim Eu sou a lente do arte Não vem querer conquistar Pois em matéria De amor Uma lição Eu vou te dar Uma lição Tu vai me dar Mas não chegou de ver não A cantada que eu te dei Foi direta ao coração Pra te trazer pro meu grande É coisa que eu mais quero Aí que tu vai notar Que este baixinho é sincero Tu falaste que é sincero Não tenho certeza não Por isso não vou sair Aqui de Francisco Eu sou a mulher Não vem querer me cantar É baixinho, atrevido Pois não tem colher de sal Pois não tem colher de sal Mas resolvi vir pra cá Aqui em Francisco Meu grão Cidade do Paraná Vim buscar Paranaense Para comigo morar Pra viver o resto da vida Até a morte nós separar Vamos viver bem juntinhos Cantando para este povo Com muito amor e carinho Resolvi ficar contigo Com o castelo gauchinho Aqui fica o nosso abraço Além de nos julginhos Oh, beleza Roberto Mendes Essa vai falar de Maria Ela gosta dessa música Tava tudo bem até você ligar Eu dando a notícia que ia terminar Não teve dó de mim Nem maltratou E não disse o motivo porque terminou Mas tava tudo bem até você ligar Eu dando a notícia que ia terminar Não teve dó de mim Não teve dó de mim Nem maltratou E não disse o motivo porque terminou Amor volta pra mim Por favor Eu não sei viver sem você Meu grande amor Eu preciso tanto de você Eu não sei mais o que vou fazer Ainda tô tentando descobrir Por que do nosso amor foi desistir E todos os nossos planos esqueceu Tudo que sonhamos acabou E o amor que a gente viveu Nosso castelo desmoronou Tava tudo bem até você ligar Me dando a notícia que ia terminar Não teve dó de mim Nem maltratou E não disse o motivo porque terminou Amor volta pra mim Amor volta pra mim Por favor Eu não sei viver sem você Meu grande amor Pelo amor de Deus Volta pra mim mulher Tava tudo bem até você ligar Me dando a notícia que ia terminar Não teve dó de mim Me maltratou E não disse o motivo porque terminou E não disse o motivo porque terminou Mas tava tudo bem até você ligar Me dando a notícia que ia terminar Não teve dó de mim Não teve dó de mim Me maltratou E não disse o motivo porque terminou Amor volta pra mim Por favor Eu não sei viver sem você Meu grande amor Eu preciso tanto de você Eu não sei mais o que vou fazer Ainda tô tentando descobrir Ainda tô tentando descobrir Por que do nosso amor foi desistir Todos nossos planos esqueceu Tudo que sonhamos acabou E o amor que a gente viveu Nosso castelo desmoronou Estava tudo bem até você ligar Me dando a notícia que ia terminar Não teve dó de mim Me maltratou Me maltratou E não disse o motivo porque terminou Mas tava tudo bem até você ligar Me dando a notícia que ia terminar Não teve dó de mim Não teve dó de mim Me maltratou E não disse o motivo porque terminou Amor volta pra mim Por favor Eu não sei viver sem você Meu grande amor Beleza, olha aí ó O tempo tá passando rapidinho Amália Terezinha Rossi O tempo tá mudando Há dois anos pra cá Tá dando um frio louco Madrugada da noite passada Na praça marcou nove graus Barbaridade, né? Aí no Acre É frio mesmo, né? Nove graus aqui pra nós Tava agora há pouco Tava nove, né? Agora estamos com sete, né? Tá caindo mais aí Eu acho que tá quase seis agora, né? Mas é nove graus aí pra vocês É muito frio, né? Muito frio mesmo, né? Aqui a Lede Maria tá conversando aí com a Amaral, né? Deixa eu dar uma olhadinha rápida aí Que eu tenho que tocar Teixeirinha ainda Me pediram Teixeirinha, né? Eu não posso sair daqui devendo as coisas pras pessoas Né? Dentro do possível E vamos atendendo É... Obrigado por tudo Amiguinho Alberi de Matos Obrigado de coração Imagina, eu que agradeço, né? É... A presença tua aí, né? É... Conseguiu nós achar aí, né? Porque ela era minha amiga só no... No Antônio, né? A Lede Maria E ela conseguiu nós achar aqui, né? Agora o Antônio Alberi de Matos não existe mais, né? O Facebook Antônio Alberi de Matos não existe mais, né? Tá bloqueado, né? É... Deixa eu ver quem mais tá aí com nós O Nego Amaral Então, amigo Alberi A Fátima Alves é uma grande radialista da TV Que apresenta o programa dela Todas quarta-feira, às 20h Excelente radialista, voz cristal do rádio Olha aí, ó... Parabéns, então A Fátima Alves aí, né? Aí na fronteira Levando a nossa cultura gaúcha E o que eu digo sempre Tem que ter mais mulheres, né? Tem que ter mais mulher, né? É... Amaral Tem que ter mais mulher no rádio E tem muito homem Muito homem É... Vou dizer pro Facebook Começar a bloquear esses homens aí E deixar só as mulheres Olha aí, né? Inclusive, eu... Nelson... É... Bezeski É... O Nelson Bezeski Belo programa Abraço do... Pro Roberto Mendes Agora lá no Machadinho É verdade, né, Nelson? Agora tá pertinho de nós aqui, né? É... Agora ele tá pertinho de nós aqui Nosso amigo... É... Eu não sei se é mais perto Será mais perto aqui embaixo Porto Alegre Ou se é mais perto no Machadinho Acho que dá quase elas por elas, né? É... Eu acho que sim Acho que dá quase elas por elas, né? Mas... Tem uma vantagem Quem vai aqui pro Machadinho Passar em vacaria Já... É... Come um churrasco ali em vacaria Toma uma cerveja lá na frente E assim vai indo, né? É... É... Sônia... Abraço amigo Nelson Olha aí, ó... É... A Sônia mandando um abraço pro Nelson Correia Acho que pro Nelson É, né? É... É... Deixa dar uma olhadinha Ah, pro Nelson Bezeski Bezeski, aí, né? É... 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 De São Manuel Palanqueadinha com nós aí perto das vacarias, né? É... Um grande abraço pra você e a família aí, né? E pra todos os nossos amigos aí, né? Palanqueadito sempre com nós Eu perdi todos os meus amigos aí do Facebook Antônio, né? Meus amigos aí de São Manuel, aí do Campoeste da Serra Estavam tudo lá no Antônio E agora perdi o Facebook e perdi meus amigos aí É... É... Tá... 14 graus e tá frio Imagina aí em Caxias É verdade, né? Se aí na praia tá... Tá isso, né? Imagina aqui É... Quem vai cantar pra nós agora, né? É... A prenda Regina A prenda Regina foi tomar um cafezinho e daqui a pouco ela volta aqui de novo É... É... Nosso saudoso sapo feio, né? Nosso saudoso sapo feio e depois o Teixeirinho. Sou índio, sou todas patas E não conheço maneira O vento é meu cindueiro Meu canjeiro, lua cheia A pampa que me pariu Já me trouxe a colinada O sopro da liberdade Que anda sempre a meu lado O sopro da liberdade Que anda sempre a meu lado Se vovando, dando coxilhas Vai ali, dentro de eu Percorrendo, palma a palma A grande pampa de Deus Chimarreando nas aguardas Nessas plagas campesinas E pousando nos capões Tô no lugar Minha própria cima E pousando nos capões Tô no lugar Minha própria cima Vinte horas e cinquenta e seis minutos Temperatura sete graus O cusco e meu cavalo E cantando, sol e heragem Sem maneias, sem horário Sem buçal, por patronagem E não há coisa melhor Que a nossa soberania O sopro da liberdade Esse duelo que nos guia O sopro da liberdade Esse duelo que nos guia Se vovando, dando coxilhas Vai ali, dentro de eu Meu cusco e meu cavalo Por essa pampa de Deus Bem melhor Do que o nosso Não acredito que exista Nosso olhar Dos carizondres Eternas Além da vista Nosso olhar Dos carizondres Eternas Além da vista É verdade, ex-amigo A dor ensina a gemer Por isto que agora Eu canto assim Meu ex-amigo Meu ex-amigo Lamentas Por não ter Minha amistade Do nosso tempo Meu ex-amigo Amigo foi teu amigo E me fez falsidade Amigo fui teu amigo Com aqueles dois Com aqueles dois Meu ex-amigo Meu ex-amigo Meu ex-amigo hoje chora Minha amizade não tem No dia em que me traíste Magoado eu chorei também Amigo que valeu o ouro Amigo que valeu o ouro Ficou valendo um vinte Judas traiu por dinheiro Cristo nasceu em Belém E morreu crucificado Por ter confiado Nas falsas de alguém Refazer nossa amizade Sei que tu tens esperança Embora eu já perdoei O teu papel de criança Não posso ser mais amigo Não tenho mais confiança Uma amizade sincera Pesa muito na balança Tua amizade eu não peço Só canto esses versos Que vai por lembrança Vinte e uma horas e um minuto Tradição Causos e músicas do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Repontando tradições Eu tenho que atender A Laurinha Eu tenho que atender Aqui ela pediu Luiz Cabral Ela pediu Luiz Cabral Vou ver se acha aqui rapidinho Uma música do Luiz Cabral Opa Deixa eu dar uma olhadinha aqui Que é do Luiz Cabral Aqui né Aqui vamos Gaeteiro preguiçoso Ah não é isso O Gaeteiro não parece a gaita Desse jeito eu não vou te aguentar Toda vez que eu saio dançando Tu disfarce e para de tocar Ou tu toca direito Eu te passo mal Então nunca mais tu me estraga o bandão Ou tu toca direito Eu te passo mal Então nunca mais tu me estraga o bandão Esse Gaeteiro tem mania de me estragar o bandão O Gaeteiro tu vê se te ajeita E do velho tu não me provoca Vê se arruma outra namorada E tira o olho da minha sinop Ou tu toca direito Eu te passo mal Então nunca mais tu me estraga o bandão Ou tu toca direito Eu te passo mal Então nunca mais tu me estraga o bandão Segura, segura aí Que eu vou tocar Luiz Cabral Segura aí Vamos ouvir Luiz Cabral agora Vamos ouvir Luiz Cabral Essa vai pra Laurinha Vou contar a minha vida Nossa rua da escravidão É filha do desespero A minha rua de canção Com a dor apunhalada No meu pobre coração Já vendo meus ancestrais Este destino de peão Meus pais já eram escravo Na escravidão eu nasci No mundo a felicidade Não dousei, não conheci Meus pais já eram escravo Na escravidão eu nasci No mundo a felicidade Não dousei, não conheci Na sombra do arvoreiro Degustando um timarrão Lavei os pés na gamela Lavei os pés na gamela Que será de um adulto Com o outro é um pouco saber Que mal a pena estudou O livro do queres ler Sempre tem alguém que diz Quem é uma grande ilusão Quem nasceu pra ser empregado Nunca chega a ser patrão Pensei e então resolvi Meter os pés pelas mãos E deixa de ser boi manso Jogar a canga no chão Trabalhei como formiga Na vontade de vencer Depois irei em cigarra Pra cantar até morrer Trabalhei como formiga Na vontade de vencer Depois irei em cigarra Pra cantar até morrer Tradição, causos e músicas Do cancioneiro gaúcho Repontando tradições Repontando tradições Põe da Regina Eu acho que temos que Procurar uns pelego, né? Mas pois é, antes Barbaridade Tá esfriando Coisa de louco A temperatura está caindo Deixa eu ver aqui 14 graus lá na praia Olha só Na praia azul Na praia azul É, 14 graus Mas é frio É frio Opa Segura aí Segura aí pra nós, né? Não temos recadinho? Acho que não, né? Queremos agradecer Todos nossos amigos Que estão aí com nós ainda Os que passaram por aqui Pra dar Regina Isso, eu quero mandar Um abraço especial Pra minha irmã Jacira Borges Um abraço pra ela E pra toda a família Que Deus ilumine E também especial a Mara Ontem vem me visitar Mara Vieira Minha vizinha A Santina Correia Um abraço especial Pra filha dela Maria Correia Que estava de aniversário Sábado Sábado, né? E também a Fernanda Que estava de aniversário A Larissa A Fernanda É filha da Mari Da Mara, né? E a Larissa É neta da Mara Um abraço a todas Que Deus ilumine Que dê muita saúde, né? E segue o baile Mas agora é só sexta-feira, né? Só sexta-feira Daí vai só Com o Patrão Alberim, né? Porque eu vou pro hospital Fazer a minha quimioterapia, né? Mais uma! Mais uma quimioterapia Mais uma quimioterapia, né? É, buscando a cura, né? É, com Deus no comando Sempre, né? Com certeza Nosso muito obrigado Então a todos Nossos amigos Que estão aí conosco Que Deus abençoe A semana de vocês De cada um de vocês Nosso abraço Nosso carinho A todos vocês Nosso muito obrigado De coração E que nós tenha Uma semana abençoada Isso, uma semana abençoada Muita saúde Muita paz, né? Se não tiver alegria Pelo menos paz Um grande abraço A todos E sexta-feira Estaremos aqui Talvez sexta-feira Eu trago o novo Chiquinho Talvez Não é certo Mas talvez Sexta-feira Venha o novo Chiquinho Pra cá É Um grande abraço A todos E que Deus abençoe Cada um que está aí Com nós Não vou citar o nome De ninguém Pra não deixar ninguém É, e agradecer As suas compartilhações Exatamente Aos grupos Que estão aí Compartilhando Pedir Desculpa Se a gente não leu Algum recado Porque às vezes Fica aqui bugado Como diz Nossa equipe aqui E a gente Não consegue ler Mas se sintam Todos abraçados Né E com muito carinho Um grande abraço A todos Boa noite Boa noite a todos Uma noite abençoada Uma semana abençoada Pra todos Que Deus ilumine E segue o baile Com Deus Essa é a saideira Quem já viu Chegar ao fim O baile do meu brincão Quando lembra Tem saudade É muita recordação É uma noite De alegria Do começo Até o fim Quando chega A madrugada O veiteiro Canta assim Ai que pena Meu amor Que já está chegando A hora O dia está clareando E eu preciso Ir embora Ai que pena Meu amor Que já está chegando A hora O dia está clareando E eu preciso Ir embora Um grande abraço A todos Nosso muito obrigado Pelo carinho De todos vocês Que Deus abençoe Cada um Depois que o baile termina Se despede A rapaziada Com barulhos Seus cavalos Fazem suas Garuchadas Vão saindo A galopindo Pelos cantos Natalhando Pensando Na sua Amada Assim Eles vão Cantando Ai que pena Meu amor Que já está Chegando A hora O dia está clareando E eu preciso Ir embora Ai que pena Meu amor Que já está Chegando A hora O dia está clareando E eu preciso Ir embora Grande abraço A todos Nosso muito obrigado